No nosso jornal internet Ok, Calipau Calipau que é uma derivação de eucalipto grande É isso, Calipau Então, é eu, Calipau Eu quero que vocês com... É Calipau Calipau Eu queria pedir ao pessoal do Calipau Que passe ali com o DJ Vê se ele entra nesse time também Que ainda tá com o jogo bom Vamos lá, vamos diminuir o DJ também Fazer ele correr Ok Marcos Roberto Meirelles Rinaldo Luiz de Lima Deficiente auditivo, por favor Os monitores de Marcos Roberto Meirelles Rinaldo Luiz de Lima E João Oliveira Silva Primeiro, segundo